Olá, no vídeo de hoje falaremos sobre o novo coronavírus como uma nova ameaça e o uso recorrente das forças armadas no Brasil em seu combate. Esse vídeo está dividido em seis partes, contextualização, justificativa, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Em um curtíssimo espaço de tempo, entre o final dos meses de novembro de 2019 e os primeiros meses de 2020, uma epidemia localizada na China, na província de Wuhan, se espalhou em termos multilaterais atingindo mais de 200 países ao redor do mundo, modificando o fluxo de pessoas, bens e serviços característicos da atual configuração do sistema internacional, o que gerou impactos para além dos epidemiológicos, econômicos e políticos, sobretudo na articulação e resposta entre os governos, externa e internamente. Os objetivos da presente pesquisa consistem em analisar o emprego das forças armadas no combate à disseminação do novo coronavírus no Brasil. E a justificativa dessa pesquisa tem em vista os efeitos da pandemia na geopolítica internacional, onde levou as chefes de estados de diversos países e em diversas partes do mundo a adotarem o estratagema de estado de emergência como resposta ao combate da Covid-19, empregando as forças armadas de modo a complementar as medidas sanitárias adotadas na área de saúde. A metodologia da presente pesquisa fundamentou-se em uma natureza exploratória, descritiva e explicativa quanto aos fins e qualitativa quanto aos meios, utilizando-se de uma metodologia de análise conjuntural, cujos procedimentos de levantamento de dados foram a revisão bibliográfica e documental, como procedimentos de análise de dados, valeu-se a utilização da técnica em análise de conteúdo e hermenêutica internacionalista. No Brasil, é longo o histórico de utilização das forças armadas para a resolução de problemas intradométicos, e ele segue a emergência das novas concepções de ameaça no sistema internacional. Logo, sua utilização passou a ser mobilizada também no âmbito da segurança interna e não mais apenas em situações de defesa nacional, como, por exemplo, a utilização das forças armadas no estado do Espírito Santo em 2017, a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, e a instauração da Força-Tarefa Logística Humanitária em Roraima, também em 2018. Essa pesquisa chegou a dois resultados pontuais. Já havia a concepção do emprego das forças armadas antes mesmo do decreto de emergência. Em 18 de março de 2020, por exemplo, o Ministério de Defesa publica a portaria número 1232, e aprova a diretriz ministerial de planejamento número 6, que estabelece e regulam a disposição das forças armadas no apoio a medidas voltadas para a mitigação das consequências do novo coronavírus. E dois, após o decretamento de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em 20 de março de 2020, o Brasil reconhece o estado de calamidade pública nacional, e no mesmo dia, o governo federal aciona o Ministério da Defesa que ativa a Operação Covid-19 por meio da diretriz ministerial de execução número 7. Essas diretrizes incumbiram as forças armadas de atividades específicas, como, por exemplo, ao exército, a construção de hospitais de campanha, a aeronáutica, da logística aérea pelo transporte nacional e internacional de pessoas e cargas, entre elas, equipamentos e materiais para os hospitais de campanha. E a Marinha destinou-se ao apoio logístico fluvial e a fiscalização de tráfego fluvial em áreas de fronteira, para além de ações de descontaminações de locais públicos. A conclusão é nessa seguinte pesquisa, com base nas discussões que o uso das forças armadas se caracteriza como um instrumento adequado em uma situação emergencial visando garantir o melhor resultado no combate à pandemia, tendo em vista as consequências políticas, econômicas e sociais causadas pelo novo coronavírus e a incapacidade do sistema de saúde em dar sozinho um conto. A alta demanda vê-se, então, como necessário o uso das forças armadas em apoio às ações do governo federal em perspectiva do achatamento da curva de contágio do vírus. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo?